Sim, senhoras e senhores, agora é oficial. Teremos uma série sobre Harry Potter. Pode estourar o champanhe e comemorar, porque agora é oficial, está lá assinado no papel. A HBO Max finalmente soltou ali um teaserzinho que deixou a galera eufórica. Eu vou colocar o teaserzinho aí pra vocês acompanharem, pra quem não viu ainda. E vamos falar um pouquinho de como vai ser essa nova série, essa nova jornada de Harry Potter em uma nova mídia. Vamos ver como que vai ser isso aí, se vai ser bom, quais são as nossas expectativas pra Harry Potter, a série. A New Original Series, a série original HBO Max. Vamos lá. Só essas velhinhas aí já ganharam meu coração fácil, fácil. E aí elas vão todas dançandinho e forma. Harry Potter. Max Originals. Reparem que agora é Max e não HBO Max, porque agora a HBO Max não é mais HBO Max. Agora é só Max. Nas últimas semanas andaram rolando aí alguns boatos de que a HBO queria fazer alguma coisa nova com Harry Potter, algum filme, alguma série, e ninguém sabia ao certo o que seria, até que então eles falaram... Eles falaram não, até que apareceu aí na internet que a HBO tava querendo fazer uma série sobre Harry Potter. Só que a galera ficou meio assim, uma série de Harry Potter, como que vai ser essa série? E as especulações diziam que a série seria uma série com sete temporadas e cada uma das temporadas adaptando um dos livros. Mas nada muito certo. E hoje, finalmente, chegou o grande momento, né? A HBO junto com a Warner Discovery, que agora fizeram... Fizeram não, né? Transformaram a HBO Max em Max. Vai ser só Max a partir de agora. O streaming vai chamar Max. E nesse anúncio, nessa reunião, nessa cerimônia de anúncio, eles também anunciaram a nova série de Harry Potter. E sim, Harry Potter terá sete temporadas. Cada uma das temporadas contando e adaptando a história de cada um dos livros. Então, uma temporada, um livro. E serão novos atores. Não serão mais os atores que nós conhecemos, mas ainda disseram que os velhos atores vão aparecer, fazer participaçõezinhas especiais. Eu não sei como que isso aí vai funcionar. Você tá perdendo a mão. Até porque na série vai ter um Harry Potter. Eu não sei se o Daniel Radcliffe vai aparecer na série como Harry Potter pra fazer uma participação especial. Ou ele vai aparecer como outro personagem. Vai ser um flashback. Como é que vai ser esse rolê? Não sei. Ninguém sabe. Mas o que sabemos é que J.K. Rowling, que é escritora e dona dos direitos de Harry Potter, ela vai atuar como produtora executiva. O que é um ponto positivo, porque até então, estavam dizendo que ela seria produtora e roteirista da série. O que me preocupou um pouquinho, porque ela também foi roteirista dos três filmes de Animais Fantásticos. No primeiro filme, ela foi muito bem e o filme foi maneiro. No segundo e terceiro filme, todo mundo sabe como que foi. Ninguém gostou. E se você gostou, você é completamente maluco e fora da casinha. Então ela vai vir só como produtora executiva ali, vai dar uns pitaquinhos e vai ajudar na parte criativa da coisa. O que faz sentido, já que ela é dona da parada toda. Outra coisa é que a série terá uma duração de dez anos. É um projeto pra dez anos da HBO com a Warner. Ai, que delícia! Então, são dez anos acompanhando a trajetória dos personagens. O que é muito bom, porque vai pegar personagens crianças e vai carregar esses personagens, esses atores por dez anos. Você vai crescer com eles e vai evoluir com eles, o que também pode trazer um problema. Porque se o ator, por exemplo, de Harry Potter, o cara que vai interpretar o Harry Potter na primeira temporada, chega na quinta temporada, ele desiste e muda. Pô, pra você mudar um ator principal assim é complicado. E essa galera, dependendo de como for o sucesso da série, vai querer cobrar um pouquinho a mais, vai rolar aquelas tretas de grana. Então isso aí é um negocinho que dá uma leve preocupada nos fãs. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas ficam as expectativas pra esse novo mundo que se inicia, não sabemos quando. Por enquanto, eles só falaram que vai ter. Falaram, ó, vai ter a série, sete temporadas, cada temporada um livro. Vai ter ator novo, os atores antigos vão aparecer. J.K. Rowling vai ser produtora executiva. Mas quando a gente vai entregar isso aí pra vocês, é isso aí. É isso aí que a gente tem. Um abraço, esperem. E é isso, né? A HBO tem a fama de ser uma excelente... Assim, não tem o que discutir nas adaptações. Pegou The Last of Us, fez um trabalho absurdo. A adaptação de The Last of Us é muito boa. Teve Watchmen que eles adaptaram, ficou muito bom. Tem o Game of Thrones que eles pegaram pra adaptar. E a Casa do Dragão agora. E é uma excelente adaptação. Tem Chernobyl que eles pegaram um fato histórico e construíram uma série que ficou absurda. Então, na questão de qualidade, HBO deixa a gente um pouco mais tranquilos. Mas agora, vamos ver, né? Na prática, porque na teoria tudo é muito lindo, tudo é muito bacana. Eu confesso que quando fiz um outro vídeo falando se teria Harry Potter, eu coloquei lá que eu não queria que tivesse, né? Eu particularmente torço pra que não tenha mais nenhum filme de Harry Potter, embora eu goste muito. Nem reboot, nem sequência, nem nada. Espero que acabe por aí. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Tem time que tá ganhando, não se mexe. Mas agora que vai ter, confesso que eu estou um pouquinho ansioso pra este momento. Pô, tá de sacanagem. Espero não me decepcionar. E eu espero que seja uma série bem maneira. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí. Então, fica aqui com esse vídeo extra sobre esse anúncio relâmpago de Harry Potter. A gente tava esperando, todo mundo achava que era rumor, mas finalmente aconteceu. E agora é hora de esperar pra ver o que vai acontecer e quando serão feitos os próximos anúncios. Valeu por ver esse vídeo aqui até o final. Um videozinho rapidão aqui, improvisado, pra poder contar isso aqui de última hora. Já deixa seu like, sua inscrição e ajuda aí a gente nesta caminhada. E nos vemos nos próximos vídeos. Quem sabe próximos vídeos falando dos novos rumos de Harry Potter. Abraço!